Neste tempo em que a destruição das trometas, destruindo a terra, terça parte disso, terça parte daquilo, lembre-se que neste período ressuscita o povo de Deus, que morreu de 1844 para cá. Em todas estas convulsões da terra, em todas estas tragédias operadas por Satanás, ressuscitam aqueles que morreram, crendo na mensagem do terceiro anjo. Quem são eles? Todos os pioneiros, queridos, Ellen White, Tiago White, José Bates, N. Andrews, Urai Smith, todos eles ressuscitam. E estes irmãos sinceros que morreram ontem, que morreram antes de ontem, morreram no ano passado, esperando ver a vó de Jesus, mas morreram antes, eles também ressuscitam, glorificados, antes da segunda vinda de Jesus. Porque eles acompanharão estes últimos acontecimentos da terra. Obrigado.